Cês não confundam isso com a mulher, hein? Vamos agarrar de volta, pessoal Eu vou fazer a música mais bonita assim, galera Mestre eu vou, Mestre eu vou, Mestre eu vou, Mestre eu vou, Mestre eu vou Nossa, Mestre eu vou Mestre eu vou, Mestre eu vou, Mestre eu vou, Mestre eu vou Mestre eu vou, Mestre eu vou Vamos reir a casa, hein? A nossa Vamos lá, Mestre eu vou Música 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 Essa daqui é a você, né? A gente só tudo que tem, velho. A gente só tem, velho, velho. A gente só tem, velho, velho. A gente só tem, velho, velho. A gente só tem, 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 velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.